Fala família do rádio, tranquilo? Loja virtual grátis em menos de 3 minutos para personalizar e não precisa de conhecimento técnico nenhum E se você ainda quiser divulgar o seu negócio 30% de desconto em uma mídia local super acessível Isso parece um sonho, né? Mas vou explicar para vocês que agora isso é realidade Pode entrar aí, link na descrição É rede suaradio.online ou sualoja.net Pode entrar lá que é gratuito, tá pessoal? Vou falar para você nesse vídeo que está montando o seu negócio Você que já tem um comércio físico e está precisando de uma identidade na internet Está precisando de mostrar o seu comércio na internet Hoje tudo é virtual E você que está pensando em montar um negócio virtual Tem agora a loja, vou falar para vocês Vou falar também para você, cliente da rede Sua rádio, a maior rede web rádio do Brasil Que vem crescendo a cada dia E vou falar para você, web radialista Então vale muito a pena você ficar nesse vídeo Se você ainda não for inscrito no canal Dê essa força aí, estamos crescendo na internet Isso é bom para mostrar o nosso trabalho E poder ajudar mais pessoas, tá? Começando, é uma loja virtual super simples Super fácil de mexer Pessoal, essa loja foi criada em cima da dor das pessoas Das necessidades das pessoas Tem muitas lojas aí complexas de mexer Você precisa de conhecimento técnico para poder fazer funcionar essa loja Não, super fácil Manda direto no seu WhatsApp Você pode fazer venda por ela Pode controlar o seu estoque Pode dar baixa Pode ter o relatório das suas vendas Dos seus clientes Então assim, ajuda bastante isso Nós sabemos que isso é Hoje em dia isso vale ouro E você pode usar essa loja também Se o seu atendente Um exemplo, uma lanchonete Está ali, pode fazer o pedido O seu atendente mesmo Fazer o pedido pela loja E falar Ah, mas por que não usa o WhatsApp direto? Porque ali vai ficar tudo registrado Para você poder dar baixa no final do dia No final do mês Para você ter um relatório completo das suas vendas E muito simples de mexer, tá pessoal? Isso aí é o que nós vimos A gente estava conversando com os nossos clientes Se é o que eles estavam necessitando E nós criamos Então você que tem um negócio Quer colocar na internet Entra aí Sualoja.net Mas se quiser conhecer todos os nossos trabalhos Lá também tem site, link na bio Tem tudo para você Entra lá www.redesuaradio.online E agora eu vou falar para você Nosso cliente Você que montou a rádio lá Grátis Você montou, você não paga nada Você que quer montar a sua loja virtual Você não paga nada Para montar Você quer uma mídia Porque não adianta você ter a sua plataforma na internet E ninguém entrar Ninguém conhecer Como você faz para ser conhecido? Você faz divulgação Não é isso? Então Você pode escolher um dos nossos clientes da rede Mais próximo de você Do seu estado Da sua cidade E vai ter 30% de desconto Nessa mídia Olha que legal E o web rádio Dá um retorno Muito rápido E eficaz Por quê? Somos digitais Nós já estamos nesse meio Nós temos as redes sociais Temos tudo Então temos plano Super acessível E mais 30% De desconto para você Imagina Você vai criar a sua loja virtual grátis Não vai pagar nada Um sistema super completo Super fácil de mexer Já pode vender Em menos de 3 minutos Começar a vender E ainda ter uma mídia Eficaz Com 30% de desconto Entra aí www.redesuaradio.online E você nosso cliente Da rede Você Que retransmite A nossa programação Desculpa Vamos fazer essa ponte Entre o comércio E vocês Que é muito importante Mostrar o poder Da nossa mídia Mostrar que realmente Vale a pena investir Em web rádio Fazer uma mídia Com web rádio E você vai fazer isso aí Então assim Entrou alguém Independente de ser plano pago Ou gratuito Vou indicar E vou dar Esses 30% inicial Eu vou bancar Para vocês A empresa Sua rádio Eu não A empresa Sua rádio Vai bancar E vai colocar a mídia Com vocês Tá bom E eu tenho certeza Que vocês vão dar retorno Para os clientes É uma aposta nossa Em comemoração De um ano Da rede Sua rádio Para vocês E agora Falar para você Web radialista Como é importante Valorizar a mídia Eu vejo muita gente Com dificuldade De vender mídia De 30 reais De 50 reais Mas imagina Com uma loja virtual E qual que é o melhor? Você não precisa pagar nada Se ele quiser um plano completo Quando ele pagar Lá o negócio O seu comercial Você pode Colocar a loja virtual E quanto você pode cobrar Numa loja virtual? Isso vai agregar valor Pessoal Nós de web rádio Temos que agregar valores Da venda E quanto que vale? Tenho certeza Que qualquer um lojista Tem muita gente Hoje aqui Conhecendo o nosso trabalho Sabendo sobre o web rádio Porque veio atrás Da loja virtual E é isso que nós temos Que oferecer Agregar valor Então entra em www.redesuarádio.online Crie sua rádio Gratuito Um sistema super funcional E lembrando Não é prazo de teste Tá pessoal? Criou hoje Vai ficar o tempo Que você quiser Gratuito Tá? Então é isso aí pessoal Muito obrigado Que o nosso mercado Possa melhorar cada vez mais E vamos fazer esse link Das web rádio Com as lojas Com os comerciantes Com quem quer divulgar Essa é a nossa missão aqui Valeu? Um grande abraço Lembre-se Se inscreva no nosso canal Estamos precisando Comenta, curte, compartilha Mostra pros amigos Vamos todos Vamos fazer uma corrente E todos fazer o nosso segmento Crescer cada vez mais E boas vendas Bons negócios Valeu!